E o Ministério da Saúde lançou o plano de vacinação nas fronteiras para ampliar a cobertura vacinal em 33 cidades brasileiras na região de fronteira. Apenas 12% delas atingiram a meta de cobertura vacinal para polio e tríplice viral em 2021 e 6% para a vacina febre amarela. Serão priorizadas as vacinas tríplice viral, que é sarampo, cachuma, rubeula, polio, febre amarela, covid-19 e influenza. O plano de ação segue até o dia 10 de novembro de 2022.